Beleza galerinha beleza? Vamos dar uma passeada aqui, vamos conhecer um pouco a estrada aqui da onde eu tô morando Essa aqui é a estrada do Cerne Campo Magro Tô arrumando aí, tô duplicando, tô ficando bacana O problema é que a estrada quanto mais boa parece que mais perigosa fica O pessoal fica muito violento, a velocidade aumenta, é bem complicado Eu tenho esse detalhe também, agora é sempre assim, quase uma estrada boa parece que o pessoal quer voar baixo Fica muito, mas cortou bastante as curvas, deu uma melhorada significativa na rodovia Embora que é um trecho bastante perigoso né, muitos acidentes aconteceram, muitos acidentes acontecem aqui ainda E o pessoal normalmente, sei lá gente, não sei como é que pode, mas é muita falta de tempo, muita agonia, muito apavoramento Às vezes a pessoa embarca no carro, ela se transforma literalmente né, fica agressiva, fica, se acha muito poderosa né Então, todo cuidado é pouco E às vezes é, você tem que dirigir pra você e dirigir pra outro Veio o barulho aí, ó, pneu que tá, tá ruim viu Eu, inclusive tô indo ver se consigo comprar uns pneuzinhos novos agora Dá uma olhada aí De manhã eu tava bem nublado, agora a tarde fez o sol E agora esquentou, tá passando de quente aqui Essa região que eu moro aqui é uma região de mananciais de água, então é É poucas indústrias, pouco comércio assim, grande de, 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 que causa impactos, é Na natureza né, então não é permitido por causa que eles recebem, o governo, o prefeito recebe uma Uma ajuda de custo do governo federal, pra manter O esquema desse jeito aí, por causa das nascentes de água e os mananciais de água Então tem muita agricultura, diminuiu bastante, mas ainda tem, prevalece Opa, cortou o vídeo galera, tava dizendo que permanece aí a, prevalece ainda a cultura de, de batata né Antigamente era bem mais, agora já diminuiu um pouco E também tem uma região onde tem bastante poloneses E eles cultivam bastante essa cultura aí As estradas tá boas, não sei se o asfalto é de qualidade né, mas Tem uma melhorada bem significativa, vamos ver aí pra frente Se não vai estacionar sem, sem os acabamentos, acostamentos, essas coisas aí Torcer pra que melhore E como é bem próximo da capital de Curitiba aí, do Paraná, Curitiba É uma região que, Curitiba já não tem mais onde se expandir né, tem muito pouco Começa a vir muito loteamento, começa a montarem muita, muita coisa de fora aí Acaba vindo, acaba vindo, virando uma extensão né, região metropolitana aí fica bem, bem forte Igual também tem aqui, Fazenda Rio Grande, praticamente virou uma grande cidade aí Então, eu ainda acredito que aqui é um lugar bem mais tranquilo assim na questão de expansão ainda né, porque a maioria dos terrenos aqui são de proprietários únicos né, são bastante terreno de labor, essas coisas Então, não tem tanto loteamento, não fica tão loteado assim Daqui onde eu tô já dá mais ou menos uns 6 ou 7 quilômetros do centro de Curitiba, é bem perto E acaba sendo um atrativo aí né, pra as pessoas procurarem moradia bem próximo da capital aí, pra facilitar o trabalho Na verdade é, na região metropolitana, num geral né, não tudo, mas boa parte dela acaba sendo cidade dormitória né, porque a maioria só vem pra dormir Vai pra cidade trabalhar, pras áreas mais industriais né, então acaba sendo uma cidade dormitória Não no seu total né, fica bem claro isso, na maioria né, na maioria Não é tão, não tem um potencial tão grande assim de, de indústria Aí o pessoal acaba indo mais pra região de, industrial da cidade né Mas é tranquilo aqui, no geral assim né, é evidente que tem esses problemas, tem problemas como toda a região metropolitana do Brasil tem Mas no geral ela ainda, dá pra ficar tranquila Aqui tem uns modéis aqui ó, esse lado direito aí Aqui modificaram bastante também um trecho aqui da, dessa saída que era uma, uma reta só, tinha muita, era muito perigoso você entrar aqui Aqui, a circulação de veículo também aumentou bastante né, uns 10 anos pra cá Então, se há necessidade aí de fazer esses retornos, contornos, essas coisas pra poder ficar melhor ao trânsito Já tem vários vídeos aí no canal, que eu fiz aqui nesse trajeto aí, aquele trajeto que eu pegava pra ir trabalhar Já fiz o, todos os exames né, pra fazer a renovação da carteira Apesar que ela não tá vencida, mas eu tive que fazer pra pôr o, o AR, o MOP e outros cursos aí Agora só falta fazer a reciclagem do MOP, que é no outro final de semana É um sábado o dia inteiro e um, e domingo até meio dia Tem que ir lá, vamos lá, a gente tá sempre aprendendo, vamos ver o que que tem de novidade lá no curso né Porque, faz muito tempo que eu fiz, então sempre tá aparecendo algumas coisas novas, diferentes Pra poder a gente, se atualizar e manter o, o gabarito tudo em dia Aqui já estamos praticamente entrando na, no bairro de Santa Felicidade Ali naquela baixada a gente já passou, já deixou de ser um, o município do Campo Mago Passa a ser aqui já, Curitiba já Que já pertence a região de Curitiba, da grande capital Tá bastante obra, reforma, o pessoal tá, é Trabalhando bastante aí Eu acho assim, muito desorganizado a forma que eles fazem né Não, não fazem assim uma coisa muito, sei lá, direta Acabam fazendo, às vezes, um pouco aqui, um pedaço ali, outro ali, outro aqui Acaba ficando muito bagunçado, antes do término da obra né Eu acho que tem que levar meio que fazendo pareio tudo né Eu acho né, sei lá, não entendo isso aí Mas fica tipo assim, muito trecho, semi acabado Daí eles mudam, vão pra outro lugar, volta, faz mais um pouco Sei lá qual que é a, a ideia deles aí, se é assim mesmo Mas é bem Aqui tá todo, mexido Ali tão mexendo na parte de sinalização E aí, olha só Vou vir aqui Vamos lá, no curso lá Arrumei um carrinho aí, pra mim Me virar por aqui um pouco É um Fiat Uno, Mille Mille 6, é, 1000 96 Um lixinho, um tranqueirinho Mas, dá pra mim fazer essa correria aí O outro carro que eu tinha, eu tinha deixado pro meu filho, né Tá com ele A proposta, tá bem cuidado Eu arrumei esse, pelo menos Porque o Uno não é carro, né É um pelo menos Pelo menos não anda de ônibus Pelo menos não anda a pé Aí vai embora É econômico, faz 15 km por litro, né Só que é fraquinho, né Mas pra uma pessoa andando só Supra as necessidades Também não adiantava ter Antes quando eu trabalhava na Adorno, não tinha carro Eu ia só usar o carro pra ir pro trabalho E deixava o carro lá, ficava Um mês parado lá Então é mais aí pra um deslocamento assim Pra ir pro trabalho, alguma coisa Ainda não, não investi forte ainda na procura de trabalho, né Tô esperando determinar o custo aí Tem um parceiro meu aí que trabalha numa empresa aqui Que é a TIC Veste com combustível e tal, tanto combustível Ele vai levar um currículo lá Tô bem esperançoso lá Que capaz de dar alguma coisa bem certa lá Então tô esperançoso que Às vezes é uma empresa boa Formar um serviço aí pra viagem longa Nem viaja longa normalmente lá que ninguém quer Então Tô esperançoso lá, vamos ver se Apesar de eu não ter corrido muito atrás ainda Até terminar esses cursos Esperançoso que dê certo lá, vamos ver Olha ali no posto Ventania É um lugar que eu sempre frequentei Tem umas costelas aí, tem uma cerveja Bem legal aqui Esse aqui é o posto Ventania É uma referência aqui, conhecido Só sempre vem por aqui E vou chegar ali Tá bom galera? Obrigado aí por vocês estarem acompanhando Curte o vídeo Vão seguindo a minha saga aí Pra ver o que que O que que eu vou Vou fazendo aí durante o dia Durante a semana Vou postando aí pra vocês verem Tá bom? Agradeço muito aí o pessoal Que tá sempre acompanhando E dando força aí Valeu galera Dá um joinha no vídeo aí Compartilha, comenta Eu tô ligado, tô vendo todos os comentários Tá bom hein?